Bom dia gente, parabéns por estarem aqui, se note que vai todo mundo interessar em aprender sobre a adolescência, parabéns por estarem aqui ouvindo sobre saúde emocional, colhendo informações de ponto, o simpósio está muito bom, o congresso está muito bom, que a gente possa fazer um pouquinho a transformação, vamos unindo forças para fazermos a transformação que a gente tanto precisa, então parabéns por estarem aqui. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre um tema que eu já venho trabalhando já há um bom tempo, que é a questão da saúde emocional, saúde emocional na escola, seja na educação infantil, seja na pós-graduação, no fundo e também com os professores, então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência, tá bom? Então, tema saúde emocional na escola. Então, inicialmente acho que todo mundo vai concordar comigo. Por que saúde emocional? Por que? Por que a gente trabalha a saúde emocional? Esses são os nossos planos. E esses planos são desde a educação infantil, desde a criança que quer pegar o brinquedo, pegar o jogo, jogar e colocar para o seu lugar, até os alunos de pós-graduação, até mesmo nossos professores. Nossos planos são esses aqui. Tendo uma ponte segura para caminhar, né? E chegar sem intercorrências ao nosso objetivo. Mas, não é assim que acontece. O que que acontece? Quais são os planos do universo para a gente? A gente encontra um mar revolto. E aqui, né? Todos nós, direto das caldeiras, vamos falar sobre saúde emocional. Então, por que que nós precisamos ter recursos, aprendizagens, habilidades, competências, para que a gente possa nadar e enfrentar uns tubarões até chegar a esse lado? Eu não gosto de ficar falando muito nesse tema, porque eu acho que todo mundo já sabe. Se eu perguntar para cada um de vocês, cada um vai ter uma história para contar, e uma pior que a outra. Isso eu já aprendi também. Porque, acho que já está todo mundo, principalmente a gente que vem em congressos, que a gente lê bastante, a gente já sabe o problema do estresse. O problema da inabilidade de se lidar com as emoções. Eu acho que já é ponto comum. Todo mundo já sabe disso. Que a gente não tem recursos. Que o professor está doente, que os alunos estão doentes, as famílias estão doentes, a nossa sociedade está doente. Então, tipo, apresentar é só te dando uma olhada que todo mundo já sabe. Então, isso daqui a gente ainda, ainda não aprende na escola. Estamos aprendendo. Temos algumas iniciativas muito bacanas, e é isso que eu vou apresentar para vocês. Mas, de uma maneira geral, o que nós aprendemos na escola? A preencher gabaritos. Ainda é, sim, muito conteudista. E o que a gente percebe? Que as crianças, elas estão sendo expostas a um nível de estresse muito elevado. Muito elevado por conta disso daqui. Muito conteudista. E os nossos adolescentes, então, já é um momento, a adolescência já é um momento vulnerável, já é um momento sensível, ainda mais com tanto estresse, com tantas pressões. E quanto mais a gente estuda sobre estresse, mais a gente chega numa conclusão. O estresse piora tudo. Tipo, você estuda. Vai ler o estresse na primeira infância. Piora. Você vai ler a associação do estresse com doenças dermatológicas. Piora. Você vai ler o estresse. Tudo piora. Depois que já chegou à conclusão. O estresse piora tudo. Aí você vai para a área da terapia cognitiva, vai estudar as distorções cognitivas. Primeira coisa, o estresse piora tudo. Então, eu falo assim, a gente já chegou nessa frase. O estresse piora tudo. Então, quanto que essa educação, ainda voltada para conteúdo, para preencher resultados, faz com que a gente vivencie níveis muito altos de estresse. E o quanto que isso adoece a nossa sociedade. Então, quando eu falo sociedade, estou falando tanto todos os atores da educação, como também da nossa sociedade. Então, o que eu queria propor para vocês, queria apresentar para vocês, é um pouquinho do nosso trabalho da educação emocional positiva. O nosso programa é um programa que trabalha as competências socioemocionais, as habilidades para o bem-estar. E eu queria propor para vocês, porque todo mundo aqui já concorda que já está ruim a situação, a nossa sociedade já está doente. Então, eu escuto muito o que fazer, como fazer, por onde começar, o que a gente tem que fazer. Então, essa é a nossa proposta da educação emocional, para mostrar quais os caminhos, é uma oportunidade, é uma possibilidade de se trabalhar as competências socioemocionais e as habilidades para o bem-estar. Então, eu queria apresentar um pouquinho para vocês o nosso programa e depois, no final, vai ter algumas fotos de como que a gente faz. Então, o que é a EP? A EP, Educação Emocional Positiva, é um programa que eu idealizei em 2012. E para montar esse programa, eu busquei os pilares da psicologia positiva. Não sei se... Quem aqui conhece psicologia positiva? Ai, que bom, gente. Que bom. Houve um tempo que eu perguntava, uma pessoa só revia a mão. A psicologia positiva, para quem não conhece, é um movimento científico que estuda a felicidade e o bem-estar. Então, estuda de maneira, com os critérios da ciência, aquilo que faz a vida feliz. Então, com todas as descobertas que a gente tem da psicologia positiva, com as contribuições da psicologia positiva, nós podemos ter mais direcionamentos mais assertivos do que realmente faz a vida feliz. Então, o programa Educação Emocional Positiva, um dos pilares é a psicologia positiva, é a terapia cognitiva. Então, para a nossa terapia cognitiva, nós acreditamos que existe uma maneira correta de se pensar. Não é pensar positivo. Porque pensar positivo demais, também é distorção cognitiva. A maneira correta de se pensar é aquela que faz com que eu interprete a realidade da maneira mais fiel e real possível, sem distorções. Então, sofremos porque pensamos, pensamos errados. Então, muitas das perturbações emocionais são causadas pelo modo errado da gente cansar. Então, a terapia cognitiva. Outro pilar também é a educação emocional. Então, a educação emocional tem por base que nós devemos saber perceber as nossas emoções. Muitas vezes a gente sente emoções, a gente não se dá conta daquilo que a gente está sentindo. Nomear nossas emoções. Nosso vocabulário emocional é muito pobre. Em especial para emoções positivas, a gente sabe falar mais sobre emoções negativas. Para positivas, a gente não sabe muito. E aí, em 2011, o Facebook começou a perguntar como que a gente está, né? Aí tem um monte de emoji para perguntar. Para a gente, tipo, quem está? Saber como que a gente está. Então, a educação emocional é o quê? Eu perceber minha emoção, nomear minha emoção, verbalizar adequadamente e ter um comportamento construtivo diante da minha emoção. Independente de qualquer emoção que eu esteja sentindo. Então, a raiva pode ser construtiva? Pode, pode ser construtiva. A alegria pode ser destrutiva? Pode, a alegria pode ser destrutiva. Eu costumo brincar com as minhas alunas. Tem algumas facilitadoras do programa. Aquelas, eu sempre brinco, na alegria não assine nada, né? Porque na alegria a gente não pensa direito. A gente não lê as letrinhas pequenas, tá? Então, a educação emocional positiva, perceber, nomear, verbalizar e ter um comportamento construtivo, dá um trabalhinho aí, né? É um trabalho longo. Mas, essa é a... Como que funciona a emoção. Então, compreender tudo isso, a tendência específica, a ação de cada emoção, tudo isso é educação emocional. E a arte e educação? A gente, a arte é a linguagem para se trabalhar em educação emocional. A gente chega aqui, eu cheguei super agitada, sou de... sou do tatuapé radial, né? Aí você chega aqui, tem esse violino, você já se acalma. Então, a arte e educação é uma maneira de você também criar emoções positivas, permitir que seu aluno, ele faça, ele construa essa verdadeira autoestima, né? Que ele construa coisas, ele faça, né? Execute. Então, esses são os pilares do nosso programa Educação Emocional Positiva. Essas ideias, essas bases, eu apresento no meu primeiro livro, que já está na sua quarta edição. A gente vai ter que vender livro aqui no Brasil, que a gente comemora, né? Então, já está na quarta edição. Porque é importante a gente apresentar nossas ideias, né? É importante a gente apresentar as bases, que tudo é envasado. Então, aqui, no meu primeiro livro, foi lançado em 2013. Então, essas são as bases do Programa Educação Emocional Positiva. Então, o que nós pensamos, né? Que todos os nossos comportamentos, eles podem ser aprendidos. Então, lidar com as emoções, lidar com aquelas adversidades, né? Lidar com aquele mar revolto, né? Isso pode ser aprendido. Mas, para isso, eu preciso ter recursos. Então, quais os recursos que nós trabalhamos? Todos os nossos comportamentos são aprendidos, assim como lidar com as emoções também pode ser. Então, é necessário ter recursos para que essa aprendizagem seja internalizada. Então, o que a gente vê como principal para que isso possa ser feito? Exercícios de interiorização. Então, a gente precisa aprender a parar, ficar quietinho, olhar para si. E isso é aprendido desde pequeno. Vocês vão ver daqui a pouco as formas. Exercícios de respiração. Tem que aprender a respirar. Ponto. E acabou. Ponto final. A gente precisa aprender. Nós não estamos respirando corretamente. Temos que aprender respiração diafragmática. Temos que aprender respiração de quatro tempos. Todo mundo conhece respiração de quatro tempos? Inspire em quatro segundos. Prende quatro. E solta em quatro. Gente, isso para manejo de ansiedade é fantástico. Mas, Miriam, você ensina a respiração de quatro tempos para criança? Não, eu ensino a respiração da sopa. Vocês conhecem a respiração da sopa? Minhas facilitadoras conhecem. Vocês não valem. Respiração da sopa. Pega a sopa. Pega a sua sopa. Põe a sua sopinha. Sente o cheiro da sopa. Mas ela também desfri a sopa. Sente o cheiro da sopa. Esfri a sopa. Com os educadores, eu brinco. Pego o caldeirão da sopa. E o caldeirão da sopa. Um prateiro, às vezes, não dá. Precisa ser o caldeirão. Então, a gente precisa aprender exercícios de respiração. E a brincadeira, ela é a linguagem universal para que a gente aprenda melhor. O núdico não funciona só com criança, não. Nós precisamos brincar. Nós talvez estamos muito doentes porque a gente perdeu. A gente se desconectou com a brincadeira. Técnicas de relaxamento. Então, vale a automassagem. Aprender a relaxar, tensionar e depois relaxar. Aprender a relaxar porque nós sabemos que quando nós relaxamos o nosso corpo, nós conseguimos também relaxar a nossa mente. Então, está diretamente ligado o nosso corpo e mente. Rodas de conversa. Então, a gente aprende nas rodas de conversa. A gente ensina nas rodas de conversa e aprende também. os ouvidinhos da escuta, habilidades para ouvir, escuta ativa. As rodas de conversa para a gente construir o conhecimento, para debater ideias, para fazer acordos. Então, a gente faz muita roda de conversa para a construção mesmo de conteúdo deles. Fazemos muitos mapas mentais, frutos das rodas de conversa. Assertividade. Então, é poder falar suas ideias, seus sentimentos, sem desrespeitar o outro. E eu acho que tem muita gente precisando aprender, né? Acho que não são só as crianças. Porque muitos problemas são causados pela falta de assertividade. Então, a gente ir ensinando desde pequeno que você tem o direito, sim, de falar não, quando quer falar não, e dizer sim quando quer falar sim. Isso é tão simples, mas o simples, muitas vezes, a gente não consegue fazer. Esse óbvio, a gente não consegue fazer. As forças pessoais, nós conhecemos os nossos pontos fortes. Para a psicologia positiva, uma vida verdadeiramente feliz, é uma vida virtuosa. A vida, a felicidade autêntica, passa pelo cultivo intencional das virtudes. Só que, como que eu chego até as virtudes? Por meio das forças pessoais. Então, eu preciso conhecer meus pontos fortes. Para que, intencionalmente, eu crie ações para colocar os meus pontos fortes em ação. Então, isso é a verdadeira felicidade. O otimismo, para a psicologia autêntica, o otimismo, ele é aprendido. A gente aprende a ser otimista. E o otimismo, ele não tem nada a ver de negar a realidade, tudo vai dar certo. O otimismo, ele tem a ver com você não desistir, não entregar os pontos. Na psicologia positiva, nós temos duas teorias estudadas, que é a teoria do otimismo aprendido, do Martin Selim, e do otimismo disposicional. O otimismo aprendido são as autoexplicações que nós damos quando enfrentamos uma adversidade. Nós podemos aprender a pensar que não há mal que dure para sempre. E ao pensarmos que não há mal que dure para sempre, isso me possibilita a ir para a ação, e não entregar os pontos. E no otimismo disposicional tem a ver com quais as condições que eu tenho para chegar a um determinado objetivo, quais os recursos que eu tenho, o que eu preciso fazer. Essas são as duas teorias mais estudadas na psicologia positiva. Empatia, e aqui, além da empatia, o exercício de compaixão. A empatia, é sentir o que o outro sente. Ok. Mas, a gente precisa ir além da empatia. A gente precisa ter compaixão. Compaixão protege. Muitos estudos mostram que um cérebro saudável é um cérebro bondoso, um cérebro altruísta. Então, a gente precisa, além de perceber o outro, a gente precisa ter algumas ações para que auxilie o sofrimento, aliviar o sofrimento do outro e também da gente mesmo. Então, a compaixão protege. Autocontrole. Autocontrole, gente, não entenda como algo rígido, tipo, não sentir as emoções. Não, pelo contrário, é só o manejo de emoções, né? Tudo bem você sentir raiva, mas não está tudo bem dar soquinho no colega. É mais ou menos assim. Tudo bem você sentir medo, mas não a ponto de se paralisar. Contestação de pensamentos distorcidos. Então, a gente aprende a contestar os pensamentos distorcidos. Com as crianças, a gente faz a analogia do pensamento martelo. Pensamento martelo é aquele pensamento que fica tum, 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 martelando na tua cabeça. Então, a gente corrige os pensamentos martelos e depois nós vamos construir os pensamentos joias. Os pensamentos joias são aqueles que tudo bem que você tem, tá? Consciência emocional. Então, percebermos as emoções, quais estamos sentindo mais durante a semana e os hábitos da vida feliz. Então, o que nós sabemos já sobre os hábitos da vida feliz? Que existem ações intencionais que fazem com que eu seja mais feliz. como, por exemplo, o cultivo da gratidão. Então, a gente inserir no nosso dia a dia o tema da gratidão. Então, a gente faz potes da gratidão, o jornal da gratidão, o blog da gratidão, o desafio, o hashtag gratidão dos 100 dias, a gentileza. Então, a gente brinca muito que é o desafio do joinha. A gente tem que ter pelo menos 100 joinhas por dia. Então, você tem que fazer coisas legais para ganhar 6 joinhas por dia. Hoje, eu já venei 2. Faltam 4. Então, o que vem depois já é lucro. Então, e o cultivo das emoções positivas? E aqui, gente, o cultivo das emoções positivas não é só a alegria. A alegria é só uma das emoções positivas. Existem uma série de emoções positivas como tranquilidade, serenidade, esperança, admiração, interesse, que é possível a gente ter ações para sentir essas emoções. Então, isso tudo a gente acredita que é necessário para que a gente possa nadar naquele rio e enfrentar alguns tubarões. Então, e é isso que a gente tenta passar no nosso programa. Então, o nosso programa de educação emocional positiva, nós temos as nossas atividades que são estruturadas em cadernos de atividades. Então, nós temos cadernos para educação infantil, que é o programa Ciranda, e também para os pais, das crianças maiores, de 7 a 11 anos, o caderno de adolescentes, hashtag, vai fazer atividade, e o caderno de adultos. Aqui, o caderno de adultos é para trabalhar a saúde emocional do professor. A gente sabe quanto que o professor, a gente sabe que a maior causa de afastamento dos professores é da saúde mental, por demanda da saúde mental. Então, esses são os cadernos, esses são os cadernos que compõem o nosso programa de educação emocional positiva. Aqui, esse e-book, Resolução de Problemas, ele é um e-book gratuito, se vocês entrarem no nosso site, pode baixar, tem cartazes para fazer as atividades com as crianças. É só baixar esse e-book. Então, aqui, é um pouquinho do que a gente faz. Por exemplo, esse daqui é o pensamento martelo, uma das atividades. Então, a Vivi, ela pensa que está tudo errado, o Luca, ele só me provoca, o Ruto, ninguém quer brincar comigo. Então, para as crianças, a gente apresenta somente três martelos. Três pensamentos martelos. Para os adolescentes, a gente apresenta mais e para os adultos, a gente apresenta todas as distorções cognitivas. Mas, para as crianças, a gente só apresenta três. Então, aqui, quando eles desenham e preenchem, eles colocam os martelos deles. Então, a gente vai criando espaços de escuta que são fundamentais para a saúde emocional. Aqui, é uma outra atividade, os melhores erros possíveis, de hábitos melhores erros possíveis. Então, a gente faz um exercício de interiorização. O que você pensa? Como que você seria o seu melhor eu? O que você poderia fazer de melhor? E aí, depois, nós vamos e escrevemos aqui no nosso caderno de atividades. aqui, a felicidade mora no cérebro. A gente fala muito, a gente trabalha. Aqui já é um... Agora já começam as minhas fotos. Eu sou psicóloga escolar na UiX School. Então, a gente está lá também. Só que lá, sou eu que dou as aulas de educação emocional com a estima. Então, eu dou aula desde os quatro aninhos até o nono ano. Então... E também trabalho com os professores. Então, até as fotinhos são minhas dos meus aluninhos. a gente trabalha a questão da saúde do cérebro. Quais são os hábitos saudáveis para o nosso cérebro? Então, a gente... Jogueira a placa aqui. Deixa eu acelerar. Os hábitos saudáveis para o cérebro. Então, a gente faz brincadeiras, a gente fala de neurônios e aí, depois, a gente constrói o capacete do nosso cérebro com tudo aquilo que nos faz feliz, a felicidade mora no cérebro. Então, aqui são os meus aluninhos fazendo o seu capacete e depois transforma e tudo ali eles colocam. Tietchan, eu posso colocar cantoria? Pode, pode colocar cantoria. Tietchan, eu posso colocar pensamentos budistas? Pode, pode colocar pensamentos budistas. Tietchan, aqui essa área é a área de emoção quando eu brinco com ela. Essa é a área quando eu brinco com ela. São áreas diferentes, tá bom? Tá bom. mas a gente já vai falando desde cedo da importância de se cuidar do nosso cérebro, né? E os professores também fazem a mesma atividade, tá? Aqui é um trabalho que eu fiz na Secretaria de Educação de Campos do Jordão. Aqui também, aqui foi um treinamento muito bacana que foram todos os educadores, então, todos os atores da escola. Aqui é o desenho do corpo onde eles preencheram com suas forças pessoais, né? Então, os professores, eles preencheram com suas forças pessoais. Aqui na Secretaria de Educação de Caraguá, também com os professores. Aqui, gente, é um exercício de respiração, a bolha de sabão gigante. Até hoje, eu já apliquei nisso mais de 100 vezes. Até hoje, nunca teve uma pessoa que reclamou. Para eu ensinar exercícios de respiração, trabalho com bolhas de sabão. Gente, trabalha, tira e quieta. O pessoal fala, não, não sei fazer! Mas na hora que pega, não quer largar mais. Só que não vale ser qualquer bolha de sabão. Tem que ser bolhas de sabão gigantes. Isso, para você fazer uma bolha de sabão gigante, há exercícios de respiração. E aí, depois, tem os outros desafios com a bolha de sabão. Então, aqui, é uma escola lá em Maceió, que adota o nosso programa também. Aqui, algumas atividades, o 5 Pa, a mãozinha, amiga do nosso... Gente, esse cartaz está naquele e-book. É só baixar que vocês têm esse cartaz. 5 Passos para manejar as emoções intensas. Então, a gente explica que a mãozinha, que a nossa mãozinha amiga. Então, o polegar, lembrar que é errado machucar o outro. Então, a gente depois, a gente faz essa mão e aí a gente vai preenchendo. Quem eu devo lembrar que eu estou machucando? respirar três vezes bem profundamente. Em quais situações eu tenho que respirar profundamente? Usar palavras para dizer como se sente? Em quais situações eu devo fazer isso? Peça ajuda para resolver o problema. Ponte até 10 antes de qualquer atitude. Então, é assim que a gente faz. A gente conversa sobre a mãozinha amiga e depois cada um vai fazer a sua mão, a sua mãozinha e vai preenchendo com tudo com aqueles passos que eu falei anteriormente no cartaz. As etapas de resolução de problemas, a gente propõe atividades que dão problemas. Porque tudo a gente utiliza para resolver o problema. Então, aqui é uma mão biônica de canudos que a gente faz. Então, tudo. Ah, o canudo não era esse. Identifique o problema, possíveis soluções. O que vamos fazer? Então, para resolver problemas a gente tem que criar atividades que deem problema. Aqui um bingo de emoções para que a gente possa criar esse espaço de escuta emocional. Então, é na brincadeira que ele se permite falar sobre suas emoções. Aqui com a minha turminha menorzinha a gente joga um dominó das emoções positivas. quais as atividades que nós podemos fazer para criar essas emoções positivas. E a gente se compromete a ensinar outras pessoas a fazerem a nossa atividade de emoções positivas. Gente, essa é minha filha. Se eu não falo que ela é minha filha, eu não dormo em paz. E se eu não falo que ela é linda, aí eu não dormo em paz. Aqui são jogos cooperativos onde a gente associou também a matemática. é que não dá para ver, mas aqui é assim, são 100 pontos, 80 pontos e 60 pontos e aqui são 20. Então, o objetivo é que todos eles façam o máximo de pontos possíveis, tá? Sem deixar cair no buraco. E ao mesmo tempo eles vão somando quantos pontos eles têm. Então, são alguns jogos cooperativos. E como eu falei, eu ensino as mesmas atividades também para os professores, também para os educadores. Aqui é um grupo de psicólogos, tá? Também para os pais, para a oficina, aqui a gente faz oficina de pais, a gente chama os pais para aprender essas atividades também, para vivenciar essas atividades. E aqui é um grupo muito especial que são grupos de gestantes. Me perguntaram, quando que você acha que tem que começar a educação emocional positiva? Aí eu falei assim, assim que sabe lá, que deu dois pauzinhos, e eu já tenho que começar. Então, para os pais, aqui é a nossa, uma foto do pessoal da Wish, né? Que eu estou lá também. Gente, minha filha de novo, eu tinha que colocar ela aqui. Então, a educação emocional positiva é uma educação que promove a felicidade, né? Então, porque realmente a felicidade e o bem-estar são trabalhados de maneira intencional. Aqui, o tamanho de sua respiração. Então, também um exercício. Aqui, a professora fazendo. Então, é o desafio que seja a respiração mais longa. Aqui, uma atividade de atenção plena. Acabou o meu tempo. Ok. Então, pessoal, para finalizar, parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, que está pesquisando o nosso programa. A Célia está aí. Descobrimos a córmula, né? A cara aqui. Temos que trabalhar família e escola, né? Todo mundo junto, trabalhando. Gente, eu coloquei... Aqui é alunos. Eu coloquei escola e escola. Esses são meus outros livros, tá? E meus contatos. Gente, é só um pouquinho da educação emocional positiva, que vocês possam trabalhar realmente as competências socioemocionais, porque todos os estudos corroboram do como que isso protege. E trabalhar com fatores de proteção, trabalhar com saúde emocional, é isso que a gente está precisando. Certo, gente? Obrigada. Gente, uma pergunta. Eu vou pedir que seja uma pergunta bem objetiva para a gente dar conta do tempo. Quem tem pergunta, por favor, levanta a mão. A gente já tem... é isso que... Eu vou pedir